Olha, a Assembleia Legislativa de São Paulo adere à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Reportagem de Camila Yunis. Junto à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a LESP aderiu à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, lançada pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação dos Magistrados do Brasil. No evento, foi apresentado um retrato da violência doméstica sob a ótica de mil mulheres paulistas. Realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas e pela Associação Paulista de Magistrados, esse estudo apontou números alarmantes. 54% das entrevistadas consideram a violência doméstica um tema preocupante. 88% percebem um aumento nos casos, sobretudo no interior. 10% acham que as agressões ocorrem na rua. 66% dizem que acontecem dentro de casa. Para 63%, o parceiro é o agressor. A pesquisa apontou ainda que 42% das entrevistadas acreditam que boa parte das mulheres não buscam ajuda. Isso causa uma preocupação com relação à subnotificação dos casos. Apesar de todas as delegacias receberem denúncias de violência contra a mulher, as mais procuradas são as delegacias da mulher. No entanto, 40% das entrevistadas acreditam que aquelas que buscam ajuda policial reclamam do atendimento. Para essas mulheres, falta empatia e sensibilidade no momento da denúncia. A presidente da Associação Paulista de Magistrados, Vanessa Matheus, diz que é preciso se sentir à vontade para denunciar. Porque a mulher que é vítima de violência, quando ela resolve denunciar, isso é um passo gigante que ela deu. É um passo imenso, fruto de muito sofrimento. Se ela não for acolhida, ela não volta mais. Então, é preciso que a denúncia seja apropriadamente acolhida. A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica já foi implementada pelo governo federal. Nela, as mulheres em situação de risco mostram um X vermelho na palma da mão ao pedirem ajuda. A ideia foi inspirada em outros países. A presidente da Comissão de Mulheres da Associação dos Magistrados Brasileiros, Maria Domitila Mansur, disse que trouxe o projeto para o Brasil depois de uma conversa com uma juíza indiana. Nós também conversamos com outros magistrados, em especial com uma magistrada em Nova Delhi, na Índia, e ela nos relatou sobre uma experiência do sinal vermelho que elas geralmente usam na testa, na mão, para noticiar um episódio de violência. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, afirmou que a adesão da LESP vai difundir a campanha pelo Estado. E a Assembleia podendo fazer a divulgação em todos os veículos de comunicação, nas nossas redes sociais, nas nossas reuniões. Nós precisamos falar todo dia. Não é possível mais ter violência doméstica contra as mulheres, em todos os níveis. Não é só agressão física, mas é assédio, é xingamento. Isso não pode existir, não é possível mais no século XXI nós estarmos falando sobre violência doméstica. Mais de 10 mil estabelecimentos comerciais apoiam a iniciativa. São farmácias, drogarias, bancos e shopping centers unidos no combate à violência mulher.